Canta mais um pouquinho pra gente? Eu canto. Tá certo? Você duvida que eu canto? Eu não. 10 centavos de som aí, ó. Mariela de Castro ao vivo. Quero te dar o amor da minha vida Quero te dar o meu mundo E muito mais Toda paz capaz de harmonizar O teu caminho Carinho assim pra você não esquecer Jamais Tudo isso porque percebi Que eu te amo E você bate forte Na minha emoção Amuleto de sorte É assim que eu te chamo Me rendo ao encanto Da tua sedução Meu coração é teu Amor da minha vida Tengo o que Deus me deu Tipo terra prometida Tipo terra prometida Meu coração é teu 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 E de mais ninguém Cuida do meu amor Que me vai muito mais Que me vai muito mais Meu coração é teu Amor da minha vida Tengo o que Deus me deu Tipo terra prometida Meu coração é teu Meu coração é teu Meu coração é teu Meu coração é teu Teu e de mais ninguém Cuida do meu amor Que me vai muito mais além Vem Vem Vem, 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 vem Toma conta do meu coração Vem pra ver Que te amo de paixão Vem, vem, vem Só assim posso mostrar Todo amor que eu tenho pra te dar Quero te dar Eeeh, meu Deus do céu Eu fico aqui só admirando, tá? Não tem jeito Maria Índia Castro Um privilégio Ter ela aqui com a gente Tá?